Dá pra imaginar que essa carteira, ó, olha a coisa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Precisa acreditar 3 reais? 3 reais. Com paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. 3 reais? E quantas você vendeu? Vendi 3. 3? 3. 3 reais? 3. 3? 3? Quanto você venderia uma carteira dessa? 3. 3? 3? 3 reais? 3? 3? 3? 3 reais? 3? 3? 3? 3? 3? 3? Pro pessoal gamer, fica a lição pra conseguir educar a mulher pra ela parar de encher o saco e te dar sossego e tranquilidade. A lição é bilada. Ele é fino e comprido, ó, que delícia. Sim, bilada. Supra de pau boli. Sim, bilada. Súpratipa o boli. Sim, bilada. Supra de pau boli. Sim, bilada. Supra de pau boli. Sim, bilada. Lucão, como caralho os voadores de Amadouro cortaram teu cabelo? Isso aí é uma treta, cheguei lá no cabelheiro Cabelero, cabelero Cabelero, cabelero Porra, os caras lá que guardam cabelo Cabelero, cabelero Cabelero, cabelero E quantas você vendeu? Vendi três 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 reais Três 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 reais Três 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 reais Três Três Entendeu? Ô pai na produção